Ah, tem um vampiro aqui! Ele também tá atacando! Ataca ele, ataca ele, ataca ele! Sai daqui, sai! Toma, seu vampiro feioso! Como é que ele entrou aqui? Fecha a porta, fecha a porta! Ah, fugiu! Ah, muito cabezudo! Então, quer dizer que hoje a gente vai naquela vila que tá ali pra virar... O quê mesmo que você me tinha falado? É, então, a gente tá indo naquela vila, bem longe daquela floresta escura ali, pra virar vampiro! Pra virar vampiro, mas é claro... O quê? Virar vampiro? Exatamente, a gente vai virar vampiro, por isso que tá de noite, olha só aquela lua, que coisa horrível! Peraí, que história é essa de virar vampiro, K.R.? Ué, a gente vai virar vampiro, você não quer virar vampiro? Não sei se eu quero virar vampiro, será que eu não vou... É, vampiro que não se vê no espelho? É, eu acho que é vampiro que não se vê no espelho, não pode dar de dia, mas tem superpoderes! É, mas ele suga o sangue das pessoas, velho! É, sim, a gente vai precisar fazer isso! Ai, mas isso é esquisito, e eu vou ter que sugar o seu sangue, então? Não, porque eu também vou ser um vampiro, né, doido? Ah, então vem cá que eu já virei o vampiro, eu vou sugar o seu sangue! Sai daqui, sai, 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 sai! É brincadeira, é brincadeira, é brincadeirinha! E tem vampiro! Vampiro? Corre, corre, corre! Ela! Pega aqui a carne, a carne não, a semente aqui! A carne de cenoura! É a carne de cenoura, vai rápido, rápido, rápido! Aqui, ó, vamos pegar pão também, vamos pegar... Mas a gente não vai precisar disso! É, é verdade! Mas como é que a gente vai virar vampiro? Ué, K, você não falou que nessa vila aqui tinha alguma coisa pra gente virar vampiro? Então, mas cadê essa coisa? Como é que a gente vai saber? Ah, meu amigo, você me trouxe pra cá e agora você que vai ter que saber aí onde foi... Ah, mas olha só, tem um cavalinho aqui, mano! Não, deixa ele aí, ele tá protegido, vem pra cá, vem pra cá! É porque se a gente virar vampiro, a gente vai querer chupar o sangue dele! É, isso é verdade, mas a gente pode controlar, K, isso aqui é uma igreja, né? Então, não é bem uma igreja, é um local esquisito aqui de fazer poção! É, então, é um local de fazer poção, então eu acho que deve estar por aqui! Não tá não, K.R. Não tá não? Não tá não! Tem certeza? Tem! Ah, não sei essa coisa estranha que tá aqui, né? É, então, eu acho que essa coisa estranha é exatamente aqui! Ih, tem baú aqui ainda! Tem baú! O que que é isso? Garrafa de ferro, espada de ferro e garrafa de... O que que é garrafa de vidro, K.R.? Ué, não sei! Tá, e agora, como é que a gente vira o vampiro, então? Não sei! Será que a gente vem aqui em cima, e aí a gente joga uma cenoura? O que é essa? Eu tô com velocidade e super pulo! Tá com velocidade e super pulo? É! E o que que você fez? Clicou com o botão direito na mesa! Eu tô com velocidade e super pulo também? Tá? Tô! Será que a gente já virou vampiro? Será que era só isso? Ah, tem um vampiro aqui! Ele também tá caro... Ataca ele! Ataca ele! Ataca ele! Sai daqui! Sai! Toma, você é um vampiro feioso? Como é que ele entrou aqui? Eu consegui um dente de vampiro! Eita, que medo! Pera aí, deixa eu fazer você virar um vampiro de verdade agora! Ai, para! Agora você virou um vampiro, que eu te dei uma dentada de vampiro... Ah, a gente precisa fazer um teste, que é essa! Vamos sugar o sangue do zumbi! Será que dá pra sugar o sangue do zumbi? Eu lá vou saber, Caio! Será que dá pra sugar o sangue da galinha? Vamos fazer um teste! Vem cá, galinha! Calma aí, vamos ver! E como é que suga o sangue dele? Não dá pra sugar o sangue da galinha! E como faz isso? Aqui, aqui, eu peguei um sangue! Ah, sangue tá aqui! Que eu tô com botão direito! Pera aí, doido! Eu acho que pode ser de qualquer bicho, qualquer animal! Qualquer animal? É! Tipo porco! É porque não tem nenhum por aqui! Ache aí um porquinho! E o que a gente faz com esse sangue aqui, aliás? Eu acho que a gente pode combinar com a garrafa de vidro e beber! Porque eu acho que agora é a nossa comida, né? Não, mas tá aqui, ó! Morri! Morreu, Cass? Morri, velho! Me mataram aqui! Cass foi morto por um vampiro level 1! Dá pra você me ajudar? Dá! Então me dá um... Mas eu não consigo beber isso aí, não! Peguei o sangue aqui de todo mundo! Eu acho que eu tava pra cá, Caio! Eu tenho quase certeza que eu tava pra cá! Olha esse bioma doido! Cadê? 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 É o bioma todo escuro e cheio de medo! Cadê você? Pera aí, pera aí! Eu realmente viro um zumbi! Eu acho que um zumbi não, um vampiro! Acho que virou, Cass? Ih, rapaz, aí é o problema! Achei meus itens! Boa! Eu vou ao Cass dos meus itens! Olha lá, tem até um... Será que tem... Será que tem village dessa cidade, hein? Não tem village aqui, não? Cara, minha vida não tá recuperando! É porque você tá com fome! Não, não tô com fome, não, velho! Cari, mas eu tenho três porções vampíricas e não dá pra usar! Ué! Porção vampírica? É, ué! É aquela que a gente pega com o potinho, vai lá no bichinho e pega o sangue dele! Olha, eu tenho garrafa de sangue! E como você tem garrafa de sangue? Ah, isso mesmo, ó! É o sangue e a garrafa! Aí você come, você consegue comer! Como é que eu consigo pegar o sangue dos bichinhos? Clica com o botão direito! É, neles? Nos bichinhos? É! Ah, tô vendo! Acho que no cavalo, acho que não vai! Olha só, eu tenho uma poção vampírica aqui, tá vendo? Aí eu pego o sangue deles aqui! Não dá pra comer, velho! Você tá cheio de fome? Não tô, eu não tenho nem um pouquinho de fome! Ah, então não dá, só quando você tiver com fome! Não, mas agora eu tenho! Mas não é isso! Você é que eu sou um vampiro atrapalhado, eu não gosto de sangue! Ah, entendi, eu acho! Me ajuda a achar um bichinho aí, vai! Vamos achar um bichinho! Eu queria achar um villager! Ah, eu acho que não tem villager aqui, eles fugiram, porque os vampiros acabaram derrotando eles, eu acho! Eu queria mandar um villager pra ver o que que acontece, Kessa! Será que ele vira vampiro também? Então, eu queria ver! Por isso que eu queria tanto achar um villager! Mas eu acho que essa vila aqui é abandonada, velho! Achei um gatinho, velho! Pelo gatinho! Vamos montar por aí e ver se a gente acha algum villager perdido por aí! Pô, cai! Não aconteceu nada! Ah, e ele fica diferente, agora eu tenho uma poção vampírica, e que eu não consigo fazer nada com ela também! Poção? Você fez poção, Kessa, né? A garrafa de sangue, não? Ah, agora eu consegui comer! Aí, ó, isso aí! Ah, entendi, mas o meu tá bugado, ó, porque não dá pra comer direto! Peraí, Kai, fica parado um minutinho aí, vai! Tá bom! É, não dá pra te morder, eu tava tentando te morder, né, velho? Eu sou vampiro, como é que você vai me morder, ué? Ah, eu tava testando, vai que dá, né? Ah, tá, certo! O vampiro come batata? Olha, eu tô comendo cenoura! E se come cenoura, também come batata! É, olha, tem um vampiro preso aqui dentro! E vai continuar, bobão! Parece que os villagers viraram vampiro! Ah, é verdade! Será que dá pra morder o Aaron? Ele não tem sangue, como é que você vai morder ele? Não sei! Não dá, não! Ih, olha lá, mas ele... Eita! Pô, Kai, você pega assim o... O potinho aqui, tá vendo esse potinho? Aham! Esse vidrinho? Aí você chega assim, por exemplo, no gatinho aqui, ó! Peraí, ó! Ah, ele já vai direto? Já vai direto! Que legal! Mas esse aqui é macabro, né? Sombrio, velho! Aham! Ah, não dá pra pegar o cavalinho, não! Ainda bem que eu tava fazendo essa atrocidade! Ah, olha o que tem ali, K.R. O negócio lá do Nether! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Uh, conseguiu a massa zona do Oroduna, velho! Encaixa aqui! Ih, K.R., não dá pra socar o sangue dele, não, hein? Até porque ele não tem sangue, né? Então... Ih, vem, então, vampirinho! Vem, vampirinho! Você vai ver só quem é mais forte aqui! Vampirinho fraquinho! Eita, que tem um bichão aqui, doido, K.R. É o... De sombra! E ele não bate na gente, não! Eu acho que ele só bate na gente se a gente bater nele primeiro! Ele é nosso amigo, ele é nosso amigo! Deve ser um caçador de vampiros, não? Será? Eu acho que não, porque ele não tá atacando os vampirinho que tão aí! Deve ser um caçador de vampiros! Dá pra chupar o sangue do Enderman? Só se for um sangue roxo! Vai que dá, vamos ver! Não dá, não, hein? Não, não dá, não! Ai, o ele é porno dele! Ai, doido! Agora eu bati nele, bati nele! Ai! Eu bati! Você passou na minha frente, velho! Ai, eu queria achar um villager! Eu já tenho uma solução! Vou comer minha maçã e nunca mais vou morrer! Boa! Pera aí que primeiro eu tenho que pegar minha maçã, né? E botar no inventário, porque não tá dando não! Calma aí, calma aí que eu vou comer maçã! Pronto! Nunca mais o bom! Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Calma aí, tô indo! Deixa eu só atacar esses vampiros aqui que eles tão achando que eles são mais fortes que eu! Mas na verdade eu sou muito mais forte que eles! Vocês tão pensando que vocês são fortes? Toma essa então, toma essa então! Vou bater nos dois, vou bater nos dois! E essa aqui, e essa aqui! Vem, vampirinho, vem, vampirinho! Você tá achando que é forte tomar um? Toma dois? Já era, K.R. Pode falar, eu sou o vampiro mais forte da fase da Terra! Será que a gente vai evoluindo, K.R.? Então, eu acho que a gente precisa achar um villager pra poder evoluir! Ah, entendi! Entendi! Agora eu entendi, agora tudo faz sentido pra mim, né? Por isso que eu quero tanto achar um villager! E aonde você viu a vila? Aqui na frente, vem comigo! Vem comigo, vem contigo, vem comigo, vem contigo! Será que é uma vila de deserto? Será que tem villager lá? Tem, tem que ter, ué! Será que nunca fica de dia não? De dia a gente toma dano, né? Aham, toma dano do sol, parece que não fica de dia não, hein? Que bom! Mas menos uma periculosidade pra gente! É, perigosidade! O que é, cara? Tô com fome! Ah, não é vila não, é só um templo! Ah, cara! Mas tem uma vila ali na frente, olha só que sorte! Eu já sabia que tem uma vila ali! Ah, que bom! Já sabia! Sim, eu sabia que ia ter uma vila ali! Claro que eu sabia! Achei! Achei que eu tava andando aqui à toa! Por que que eu tô com fome, velho? Isso é porque eu tô no deserto, né? Sim, é por isso, exatamente! Ah, agora saiu aqui, ó! Tem um villager aqui! Ah, fugiu! Ah, muito cabeçudo! Mas eu consegui, eu consegui! Calma que eu consegui! E ele virou um zumbi! Mas o que que você fez? Eu só chupi o sangue dele! Não, era porque ele tocou com a espada! Ah, era! Ai, que cabeçudo! Ninguém me avisou nada! Não tava escrito no vampiro! Você não perguntou nada! Eu só falei pra ele, então ele fechou a porta! Ai, que coisa, né? Ai, meu Deus do céu! Não, ele virou um vampiro! Corre, corre, o Arogolem! Corre! Entra em uma casa aqui, velho! Meu Deus, mas o Arogolem é muito forte, cara! Ai! Nossa, eu tô com meio coração! Quando você vê um villager, clica no botão direito com a espada! Ah, chega, chega, chega! Cliquei, cliquei! Esse é o corre... Ah, é a mesma coisa, cara! O que aconteceu? Dropou nada, não? Não, ele só virou um vampiro, igual eu! Brigou comigo, brigou comigo e não aconteceu nada! Tá vendo, tá vendo? Calma, calma, calma! Aqui, achei um villager! Vem cá, villager! Vem cá, villager! Não corre, não! Nossa, mas o villager corre! Viu? É! Que doideira! Bom, galera, eu acho, então, que foi isso, né? Nós somos... É! É, nós somos vampiros aqui, acho que eu tropei minha espada, mas... Mas, 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 a gente pode pôr o sangue nos villager... Eu vou até entrar dentro dessa casa aqui, cara! Entrar dentro, eu tenho que parar de falar isso, porque entrar já é dentro! Aham, é isso aí! Beleza, galera, finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado muito! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta a palavra secreta que é vampiro e você que comentar tem a chance de quê, cara? De ganhar um super coraçãozinho no seu comentário, então não esquece de comentar vampiro e comenta aí que a gente vai ver! E você tá proibido de sair desse vídeo sem deixar o like, galera! Por favorzinho, deixa o like aí! Até a próxima aventura e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri